E aí galera, beleza? Começando hoje mais uma aula, segunda aula de planaridade, sobre graços planares. Na aula passada foi bastante definições, né? E hoje eu acredito que vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, porque a gente vai falar mais sobre algumas provas, algumas coisas assim, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, aqui, né? Parte 2, previsto. Então, a gente deixou alguns exercícios na aula passada, mas esse daqui, lembrando o que é que significa, né? Esse exercício. F de G é o conjunto das faces, né? Tá? Então, supondo aqui que G é plano, né? Quando a gente fala plano, porque é um grafo planar que está imerso no plano. Então, lembrando isso aqui, aí, G, R é o grau da face, ou seja, se eu tenho uma face aqui, uma face, Então, eu vou ter várias arestas, né? Ao redor dessa face. E aí, essas arestas meio que vão contribuir com um grau. E se eu tiver uma aresta dessa forma, ela contribui com dois. Tá? Então... Para mostrar essa representação, é muito simples a gente observar o seguinte, a primeira coisa é observar essa e essa, relembrar, né? Na verdade. Pela definição do dual, né? Esse cara aqui. O que é que a gente fazia? Se você tem uma face, F, no dual, esse cara vai ser um vértice, né? No dual, é um do cara ali. Então, para cada face, eu faço isso. E aí, então, a gente tem essa relação de que a quantidade de faces em G vai ser a quantidade de vértices em dual. E a quantidade de arestas é bastante simples, porque, pela definição também, se você... Então, esse cara aqui vai ser uma face, esse outro vai ser outra face, vai virar vértice, né? E a gente vai definir essa aresta aqui, pelas arestas, exatamente pelas arestas que dividem as faces, né? Que separam as faces. Então, tendo isso, acabou, né? Porque... Daí, eu vou ter que no somatório... Deixa eu fazer uma mais clima aqui. No somatório das faces em F de G, o grau dele, a soma do grau, vai ser igual à soma dos graus, aí, o grau a gente está usando dv, né? E no dual, Então, aqui é das faces, aqui é o conjunto de vértices do dual. E aí, a gente sabe, isso aqui, lá no começo da disciplina, que isso aqui é igual a duas vezes a quantidade de arestas. Né? Como a gente está olhando no dual, duas vezes a quantidade de arestas, o dual. Tá? Então, observando que aqui é V, aqui é o dual, aqui é o dual. Tá bom? E com isso, então, por essa última relação aqui, por essa definição, a gente sabe, então, que isso aqui é igual a duas vezes a quantidade de arestas do cara original. Tá bom? Então, basicamente, essa provinha. Bem simples, né? Deixei no final como exercício, para vocês tentarem fazer. E tinha outra, que era o seguinte, né? Essa já é um pouquinho mais delicada, que é mostrar que se se G é plano, então, o dual dele é plano também. Lembrando que plano é o grafo planar inverso no plano. Né? No grafo plano. Então, aqui, nesse aqui, eu acho mais fácil, eu pensei rapidamente, só vou dar ideia, também, vou dar detalhe tudo, indução, uma indução. e a indução pode ser em duas coisas, na quantidade de arestas ou no número de faces. Eu acho melhor no número de faces. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que a quantidade. De faces. Tá? Então, para começar, então, a base, o que acontece? Se meu conjunto de faces é igual a 1, o que é que eu tenho aqui, né? Então, isso quer dizer que toda a aresta minha, ela é uma aresta de corte, né? Ela não vai chegar a estar dentro de um ciclo, tá? Então, não vai ter essa construção, porque senão aqui eu teria duas faces, né? Então, toda a minha aresta vai ser, então, eu poderia ter um grafo, sei lá, poderia ser uma árvore, poderia, mas poderia ser uma floresta também, né? Tá certo? E aí, isso acaba sendo óbvio porque é o seguinte, só vai ter um vértice tá? Minha face só vai se transformar, deixa eu colocar a pessoa aqui, então, se eu tivesse caras assim, que seja uma floresta, seja, isso aqui vai se transformar em um vértice com vários loops, né? Então, para essa aresta eu vou ter esse loop, para essa outra aresta eu vou ter outro loop, mas certamente, a gente sempre consegue colocar os loops arrudeando para fora, tá? Então, para a base, basicamente é isso. No, para, aí a gente tem que, a gente pode supor que vale para a hipose-dedução, para f de g igual a n-1, porque n-1 não é menor igual que n-1 porque a gente só vai reduzir a nenhuma. Tá? E a observação do passo é o seguinte, se, se eu pegar um aresta, observa o seguinte, se eu tenho uma aresta que não é como é que se diz, é aresta de corte, então eu tenho essa aresta aqui, o que é que acontece? Quando eu removo essa aresta, essa minha face 1 e essa face 2, elas vão virar uma face, uma só face, certo? e aí, para terminar a prova é o seguinte, então se você remove, então você pode aplicar a hipose-dedução desse cara, então você vai ter o g traço dual desse cara, vai ser plano A, vai ser plano, né? E aí, agora você tem que analisar o que é que essa, o que é que acontece essa f, essa, essa aresta, tá? Então, por que é que eu estou dizendo que eu posso aplicar a hipótese? porque se eu estou fazendo a quantidade de faces, eu vou removendo uma aresta que não é de corte, eu vou aumentar, diminuir a quantidade de faces em 1, né? Então, observe o seguinte, imagina que, se eu só pente terminar esse rascunho, imagina que eu tenho aqui um F1, tá? Então, a minha construção, sei lá, fosse, em vez de F2 aqui, deixa eu, só F, né? Então, meu F seria aqui, quando eu, e eu removi essa aresta aqui, né? Isso aqui, observe o seguinte, esse cara vai se ligar a esse, esse cara tá se ligando a esse, esse tá se ligando aos caras daqui, esse cara tá se ligando aqui. Quando você transformar isso aqui, no seu, dual, o que é que vai acontecer? O cara, a nova face, que vai ser exatamente, deixa eu colocar aqui, marca o texto, vai ser exatamente, essa parte aqui todinha, vai ser minha nova face, ela vai se conectar, exatamente as faces, em que, F1 e F, se conectavam. E F1 e F, vai ser um, um vértice só. Então, e aí, como você vai planar, você vai observar, você vai ter uma configuração, mais ou menos assim, vamos supor, né? Porque não pode ter aresta cruzando. Então, o que você faz, é pegar esse cara, e agora, quebrar ele em dois, tá? Dessa forma, onde certamente, essa arexa existe, e esses graus aqui, você meio que vai, separar eles, de forma, que vai permanecer, sendo um planar. E aí, esse cara, esse novo cara aqui, vai ser exatamente, o planar, deixa eu colocar aqui, de outra cor, vai ser, opa, vai ser exatamente, o, 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 o dual, desse dia ali, Tá, isso foi a forma que eu pensei rapidamente, em cinco minutos, talvez posso ter um mais simples, mas essa foi a forma que eu pensei rapidinho. Tá bom? É, agora, a gente vai pra, o que a gente chama de fórmula de Euler, né? ó, olha, ele aparecendo novo aqui, só, né? Tá em tudo. Então, é o seguinte, o que ele tá afirmando é, se tinha um gráfico conexo, plano, e conexo, então, eu tenho essa formulinha aqui. O que é que essa formulinha tá dizendo? A quantidade de vértices, menos a quantidade de arestas, mais a quantidade de faces, é igual a dois. Tá? Isso a gente vai provar por indução na quantidade de faces. Vai ser provado bem parecido com a da, passada, depois que eu, que eu, que eu vi direitinho. Tá? Então, a primeira coisa é, se ela é, se a quantidade de faces é igual a um, certamente, esse cara é uma, é uma árvore. E lembrando, porque que ele é árvore aqui, lá no, no slide anterior, podia ser uma floresta, porque que ele é conexo. Tá bom? Então, essa árvorezinha. E aí, basicamente, o que a gente, o que a gente tem aqui é, a quantidade de faces vem um, menos um, fica um. Então, essa fórmula aqui, a gente já viu, que ela é exatamente, a condição, é uma condição de ser árvore. O cara é conexo, com essa, com essa fórmula aqui. Tá? Então, isso segue direitinho. Daí, se você tem, a quantidade de faces menor que dois, você pega novamente, um alfa, uma aresta alfa que não é de corte, ou seja, ela tem uma, uma parte aqui assim, sei lá, uma coisa assim. Tá? Então, você remove ela. Quando você remove ela, ao remover, você vai ter agora, toda essa face aqui. Igual na prova, a gente fez. então, quando você remover isso aqui, aí você vai ter essa relação, né, esse cara aqui, ele vai, ele vai, você vai poder usar a hipótese, então, ele vai continuar sendo, plano e conexo, tá? Porque você arrancar uma, uma aresta não vai deixar de ser plano, e você arrancar, e arrancar uma aresta que não é de corte, então, ele continua conexo, então, você vai ter, por exemplo, uma introdução, que isso equivale, né? E aí, você vai analisar exatamente, esses caras aqui, esses três termos. A quantidade de vértice, não muda, né? Observe, quem só tirou a aresta, então, essa quantidade de vértice não muda, a quantidade de aresta vai ser reduzida, vai ter diferença de 1, e a quantidade de face vai ter diferença de 1. Então, basicamente, é isso que a gente está dizendo aqui, então, a quantidade, a quantidade de face, a gente, reduziu em 1, aqui a gente tirou uma aresta, que faz, que divide 2 faces, quantidade de vértice continua igual, e a quantidade, de aresta, a gente também diminuiu em 1. como tem o mais e o menos aqui, e o mais aqui, então, essa fórmula, a gente, está aprovada. Bom? Nada muito difícil, né? Perfeito, agora a gente vai ver, alguns corolários, que a gente pode, ter a partir dessa fórmula, vai ter um exercício. Então, o primeiro corolário, é que todas as representações planas, de um grafo planar, tem a mesma quantidade de faces. isso, é, óbvio, né? Pelo teorema de óleo, que, é o que a gente está dizendo, se o, a quantidade, as coisas que mudam, então, se eu tenho o mesmo grafo, eu vou fazendo várias imersões, esse V e E aqui, não vão mudar. Então, certamente, como eu tenho que ser igual a 2, a quantidade de faces também não vai mudar. Bom? Então, essa é a primeira observação. A segunda é o exercício da lista. Então, se G é um grafo planar simples, com pelo menos 3 vértices, m-r-estes, então, você tem que concluir isso aqui. Tá? A gente vai supor que isso está aprovado, isso está na nossa terceira lista. E o corolário, é mostrar que se G é um grafo planar simples, então, a gente tem aqui o grau, mínimo de G, eu acho que aqui não é mais igual, acho que aqui é menos igual. Tá? Aqui está errado, é menos igual. Tá? Então, a gente vai começar a prova para N maior ou igual a 7, porque menor do que 7, o cara com 6 graus, é, aqui é um grafo simples, então, não tem muitos arestis e minopes, então, o cara com 6 vértices, ele tem um grau, no máximo 5, né? Então, não tem graça. Então, a gente está supondo que ele tem grau, ou, quando é de vértice, no mínimo 7. E, planar, né? Então, pelo exercício, nesse exercício aqui, a gente tem que o, a quantidade de, de arestis dele, é menor ou igual do que esse valor aqui, que é o valor do exercício. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Observe o seguinte, se eu pegar, essa, essa relação aqui, a gente até já usou aqui, que o somatório dos graus é igual a duas vezes a quantidade de arestas, a gente pode limitar ela por baixo. Por que que a gente pode limitar ela por baixo? É só a gente pegar o grau mínimo. A gente meio que está dizendo que, se a gente pegar todo mundo, todos esses casos aqui, como grau mínimo, certamente esse somatório vai dar o grau mínimo vezes a soma de 1, a quantidade de arestas, né? Então, fica aqui, limitante inferior. E aí, usando o exercício, esse exercíciozinho aqui, a gente tem, substituindo o m, a gente tem isso aqui, a gente vai chegar a isso aqui, e que vai implicar nessa relação aqui. Tá? E a observação é a seguinte, esse cara, para fazer sentido, para ser verdade, eu tenho que o, tem que ser negativo, né? Então, o n, certamente é positivo, porque é a quantidade de vértices. Então, quem tem que ser negativo é esse delta menos 6. E o delta menos 6 sendo negativo, é a mesma coisa que o delta ser estritamente menor que 6, que é a mesma coisa que ser menor ou igual a 5. Tá? Então, isso é uma, uma coisinha bem interessante, né? Uma provinha simples, mas bem interessante. Tá? E por último, é um outro corolário, a gente pode dizer, a gente pode, a gente já mostrado na aula passada uma prova de que o K5 não é planar, a gente pode mostrar uma agora usando novamente esse exercício aqui. Basta a gente observar que não satisfaz essa relação. se ele é K5, ele tem 5 vértices e a quantidade de elastros é 10, você pode contar no desenho, ou você pode só fazer 5 escolhe 2 é igual a 10. então, isso implica que 3N menos 6, desculpa, 6, é igual a 9. ou seja, M, a quantidade de elastros desse cara não satisfaz essa relação aqui. Então, se ela não satisfaz essa relação, então, K5 não é planar, porque K5 é um grafo super, né? Beleza? Você pode pensar com uma tri positiva, né? Beleza. Aí, agora, a gente vai para o que a gente chama de caracterização de grafos planares. Lembrando, quando a gente fala de caracterização, é que a gente tem a definição básica, né? Do que é um grafo planar, do que é que é um... Lá a gente viu já grafos de partilho, grafos solerianos, e a caracterização é quando você tem um resultado que você pode ver esse conjunto de classes de grafos como de outra forma. né? No bipartido, todo grafo que é livre de 5 ímpar, você sabe que um grafo é bipartido se somente se não tem 5 ímpar, então, a ideia é mais ou menos parecida. Tá bom? Beleza. Então, a primeira cor que a gente vai observar, a gente vai chamar essa operação de subdivisão. Tá? O que é que a gente está fazendo aqui? Basicamente, se você observar aqui, você vai ter uma aresta alfa e você vai estar retirando ela e colocando um cara assim. Tá? Mas, se a gente observar o que isso significa em um grafo, vamos pegar um grafo bem simples aqui, tá? Então, uma possível subdivisão de uma aresta dele poderia ser exatamente... É basicamente eu inseri vértices nas arestas, né? Então, isso aqui são várias subdivisões, mas a forma correta de definir assim, a cada subdivisão dessa, você está tirando uma aresta e colocando um caminho em comprimento por isso, né? Tá bom? Beleza. E, obviamente, tem essa observação aqui que o vértice que você coloca não pode estar em Z, que senão vai ficar esquisito. Perfeito. E aí chamamos uma subdivisão de G, o grafo obtido através de várias operações sucessivas, né? Então, pega, por exemplo, um grafo bem simples aqui, o K3 e a gente pode desenhar aqui várias vezes o K3 e aí vamos desenhar aqui agora. cada subdivisão. Tá? Então, sei lá, essa poderia ser uma subdivisão possível, né? Por quê? Primeiro a gente aplicou essa, depois aqui a gente aplicou essa e por último a gente aplicou essa. Tá? Mas, observa que aí eu apliquei três subdivisões, a operação de subdivisão de três arestas, né? Mas, poderia ter, não é única, né? Se assim, há três operações, a operação, você pode, o número, você pode gerar várias formas diferentes, tá bom? mas a importante é que você entenda que quando a gente fala que é uma subdivisão de G, esse cara aqui é o G, opa, desculpa, esse cara aqui é o G e esse cara aqui vai ser uma subdivisão de G. tá bom? Tem uma operação parecida que é contração mas a gente não vai deixar, não vai pesar para o nosso contexto, tá bom? Então, vamos para alguns fatos, né? O primeiro fato lá atrás que a gente já tinha provado até, a gente provou que esse cara não é planar, esse que a gente ligou com o exercício, né? Então, por que a gente está falando de K5 e K3, 3? A gente vai ver daqui a pouco, na verdade, no final desse slide a gente já vai entender. Então, esses casos não são planares. O segundo fato é que se G é um grafo não planar, então, um super grafo dele não é planar. O que a gente está chamando de super grafo é quando H é o sub grafo dele. Ou seja, se eu tiver um K5 dentro de um grafo qualquer, eu já sei que esse cara não é planar. Certo? Então, é isso que esse fato dois está querendo chamar a atenção. O terceiro fato é o seguinte, se G não é planar, então a subdivisão de G não é planar também. Porque imagina o K5, né? Ou qualquer grafo. Que eu não consiga fazer a ideia da imersão no plano sem que conduzir as arestas. Então, independente de quantos vértices eu coloque nessas, faço subdivisões dessas arestas, eu não vou conseguir também. Certo? Então, isso é bastante, espero que seja bastante claro. Beleza, então com isso, se a gente juntar essas três coisas, a gente tem a seguinte condição necessária. Né? Ou seja, a gente vai ter uma condição necessária para esse planar. Que é não conter nem subvisão de K5 nem de K3. Lembrando, K3,3 é o grafo de partido completo onde tem três vértices de cada lado. Tá? Então, e observe que é nenhum dos dois, né? Ou seja, se aparece qualquer um dos dois, já sei que esse cara não pode ser planar. Aí, tem um resultado do Kuratoboski de 1930, que ele provou que, na verdade, essa condição não é só necessária, ela é suficiente também. Ou seja, é uma forma de você definir, por isso que a gente chama de caracterização de graças planares, é um resultado bastante importante dele, um dos clássicos da teoria dos grafos, que basta você achar um K5 ou um K33 ou qualquer subdivisão desses caras, eu já sei que esse grafo não é planar. Isso é uma condição bastante interessante e forte. Tá? Então, para a gente finalizar, só dar alguns fatos interessantes. Ah, o Kuratoboski a gente não vai provar na disciplina, porque eu acho que já fica fora do contexto, mas não é muito difícil a prova não. Beleza? Mas, quem tiver interesse, posso passar material, que são provas curtas até. Acho que no nível de, talvez um pouco mais chato do que a do Teorema de Menger, mas bem parecido. Tá? Então, só para a gente deixar o enunciado direitinho, então a gente afirma que G é planar se somente G não contém uma subdivisão de K5 ou uma subdivisão de K3. 3. Né? se tiver qualquer uma dessas duas, já era. É, isso é, e um fato interessante é porque essa, essa, essa caracterização, ela, acho que tem uma, tem uma, caracterização. é baseada numa família finita de subgraça, ou seja, só esses dois caras ou subdivisões dele. Bem razoável de se verificar isso. Tá? E tem outros, existem outros critérios de planaridade, McClane, Whitney, mas, a de Kuratov, que meio que é mais simples e implica nelas também. É mais simples de entender e de verificar. e só com uma curiosidade, é, Rob Croft, tá já? Em 1964, tem um algoritmo linear, né? Então, é muito forte, né? Até. Um algoritmo linear para testar se um grafé planal, não. Beleza? É, então, por hoje é só isso, né? Já vão ficando aqui com 25 minutinhos. Por hoje é só isso. A ideia é que esse lance de você, acho que a gente foca um pouco nessas remoções de arestas e fazer umas provinhas, é legal, mas é bom ter em mente que esse teorema de Kuratov é muito importante. Tá bom? Então, não deixe de fazer os exercícios, a lista já está no sistema, no Mudo. Faça os exercícios do livro, tem muitos exercícios interessantes, tem exercícios que conectam conexidade, exercícios que conectam com outros assuntos que a gente já viu, e novamente, dizer que essas aulas são fortemente baseadas nas aulas de aulas e nos slides da professora Yoshiko Olo Kabayashi, que é a professora lá do INEWS, Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo. Tá bom? Então, por hoje a gente fechou planaridade, no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre emparelhamento e casamentos. Beleza? Então, fiquem com o Nenjian aí. Então, para a gente finalizar, acho que era só isso, esse conteúdo. Essa semana teve muito assunto, três de uma vez. Mas, é isso. então, agora, vamos a obras e fazer exercícios e tirar dúvida. Beleza? Então, é isso pessoal, vou ficar por aqui. Muito obrigado e tchau.